Boa tarde, gente. Nosso Hora do Faro tá começando com uma invasão. Cês tão vendo aí essas imagens? Ó, essas mansões aí no Rio de Janeiro. A gente tá com imagens aéreas, porque agora a gente vai invadir a mansão do Belo e da Graciane. Pois é, vamos chegar com tudo, vamos saber como é que eles estão na quarentena. Nós vamos conhecer a casa dos dois, só que eu nem sei se eles estão em casa. Quer ver? Mostra aí a porta da casa deles. Olha lá, olha lá, a gente tá com a nossa câmera ali ao vivo e nós vamos entrar com tudo, porque eles vão participar de uma corrida maluca pra ajudar uma mulher que precisa de uma ajuda pra ganhar uma grana, né, gente? Pra se dar bem. Então, vamos lá? Posso tocar a campainha? Pode, então, gente, toca a campainha e vamos invadir a casa do Belo e da Graciane agora. Vamos ver, será que eles estão lá? Oi! Invasão na casa desse casal que a gente ama, o Rodrigo e da Graciane. Invasão! Eu fiquei com medo da... A cachorra veio quase... O que é isso? A gente ficou com medo da cachorra. Pode invadir, Kira? O Rodrigo fala. O Rodrigo, pode? Pode, claro. Olha lá, eu posso, eu posso. Posso ou não posso? Vai falar do que pode. Gente, eu tô muito feliz de invadir a casa de vocês. Hoje vocês serão meus convidados para a invasão do Faro. Como é que vocês estão nessa quarentena, vocês dois aí, hein? Seja bem-vindo, primeiro, todos vocês aqui para invadir o nosso espacinho. E a nossa quarentena tem sido, assim, essa loucura, né? Muito cachorro. Aqui, vou mostrar para vocês. Já que vocês estão invadindo, vou mostrar o espaço onde eu tenho feito o que eu fazia antes, só que dentro de casa. Faço atividade física aqui, faço minhas aulas de pole, de alongamento, tudo aqui nessa sala, nesse espelho. E o Belo também fica lá no fundo, tocando, estudando. Gente, eu fico imaginando. Eu fico imaginando. Só que agora são com horários determinados, né? Que aí eu faço aula, eu faço aula de música, continuo estudando, a Graciane faz aula de polidense, aí depois vai fazer a cozinha... A gente organizou os horários tudo certinho, mesmo estando na quarentena, a gente tem os horários, ó. Tá horário, eu tenho aula, então eu vou utilizar a sala, então não pode ter som alto. Aí ele fala, não, tá horário, eu tenho aula. Aí a gente vai, aí ele tem aula dele, enquanto eu espero, ou se não bota alguma coisa com fone. Já deu briga, não? Aí a gente vai mais lá, que a gente tem uma academia lá em cima, a gente tá com uma quarentena. Não, ainda não. A gente não tem briga, não. Não tem briga, sim. Porque eu sei que ela fala, eu fico quietinho, tá tudo certo. É ela que manda, né, Belo? É igual na tua casa, só que você não fala, só que eu falo. É verdade, é verdade. Porque quem manda são sempre as mulheres. Ô Belo Grassi, será que vocês podem mostrar um pouquinho da casa de vocês pra gente? Claro. A dona, por favor. Já que eu não posso tá aí com vocês, pelo menos a gente mostra a casa. Minha mãe. Olha, mamãe, deixa eu ver a mamãe, deixa eu ver a mamãe. Olha que casa linda. Então aqui é a sala. Minha sogra, minha sogra, dona Terezinha. Ô, dona Terezinha. Minha mãe, dona Leitira. Sabe o que elas tão fazendo, Rodrigo? Minha mãe tá fazendo o cabelo da dona Terezinha, porque também a gente tem salão aqui em casa, tem tudo. Tem salão aqui em casa também. Gente, mas tem tudo dentro da casa, tem academia, tem salão. Quantas pessoas tão morando nessa casa aí durante a quarentena? Tem uma galera aí, né? Quatro, cinco, seis, sete pessoas. Sete pessoas e quantos cachorros? Cinco cachorros. Cinco cachorros. Gente, é uma excursão, né? É uma excursão de gente pela casa, né? Cinco cachorros e um gato. Agora, a quarentena tá fazendo bem pro relacionamento de vocês ou atrapalhou o relacionamento? Porque tem muito casal brigando na quarentena, né? Pra vocês tá legal? Vocês tão namorando todo dia? Tão ali curtindo? Isso nós já fazíamos todos os dias, entendeu? Eu acho que é o seguinte, eu gosto muito de ficar em casa. Eu sempre quando eu não estou trabalhando, eu estou na estrada, viajando e fazendo shows, eu gosto muito de estar com a Graciane, eu gosto de fazer as coisas delas, acompanhar o dia a dia dela. Então, pra gente foi, pra mim foi muito mais fácil porque eu já gosto de ficar em casa. Então, aí, ter a minha mulher também em casa, ter a minha mamãe, ter sogra, família inteira, o nosso relacionamento tá muito mais forte, né? Que agora a gente, com certeza, vê como se gosta, como se ama, por causa do dia inteiro, né? Porque não tem como correr, não tem como fugir. Vocês tão com uma cara aí de que tão namorando todo dia, viu? Vocês tão com aquela cara aí que tão namorando todo dia, viu? Na verdade, o cara tá boa, a pele tá boa. Sim, sim, sim. Estamos sim, estamos sim, todos os dias. Aí, fala agora, amor, fala. Não, é porque, na verdade, pra gente, lógico que é um momento muito difícil, né? A gente também tem esses momentos de ansiedade e tal, mas pra gente, como casal, foi muito bom porque, às vezes, a gente não consegue aproveitar os momentos de estar em casa, de estar com a família, de curtir um ao outro, tá sempre correndo, você sabe disso, a tua vida também é uma correria. Então, nesse momento, a gente pôde aproveitar bastante a companhia um do outro, né? Fazer coisas que a gente já não fazia há bastante tempo. Então, tem sido bem interessante essa quarentena. E será que vocês podem mostrar pra mim, então, um pouquinho a casa de vocês? Vamos continuar mostrando a casa, gente. Ó, faz de conta que eu tô aí com vocês, tá? Aí eu quero que vocês me mostrem tudo. Vai, Graça. Você que manda mesmo, né? O Belo não manda nada. Então, vai mostrando a casa pra gente. Bem, Rodrigo, a gente passou pela... Eu não mando nada. Pela sala de jantar, com a mesa de jantar, que a gente nunca usa. Ah, mostra, mostra, mostra a mesa. Deixa eu ver. Eu não vi a mesa. Porque aqui a gente tem uma mesa de jantar que a gente nunca usa. Bota a mesa lá, que vocês nunca usam. Deixa eu ver. A mesa é essa aqui, gente. Olha que linda. Olha, tem um lustre grande. A gente nunca usa. Só no Natal. Só no Natal e no Réveillon. Só no Natal que a gente usa. A gente come em pé na cozinha, que a mesa é pequenininha. Não cabe todo mundo. A gente come na cozinha. Vou mostrar pra vocês também. A gente come na cozinha uma mesa pequenininha. Eu não sei se todo lugar é assim, né? Que linda essa mesa, hein? A gente acaba ficando mais tempo na cozinha do que aqui mesmo. É igual em casa. Nunca usa. Nunca usa a mesa. Nunca usa. E aí na cozinha tem uma mesinha menor, de quatro lugares, que a gente... Só ficamos lá. Vai revezando. Um senta lá, já comeu, levanta. Senta o outro. Eu sei. O lugar onde mais fica na casa... É aquela zona, é aquela baixaria na cozinha. É que nem na minha casa. Vamos continuar vendo a casa. Eu quero ver tudo. Me mostra tudo, Graça. Que já já eu vou contar pra vocês o que nós vamos fazer hoje aqui nessa invasão, na casa de vocês, hein? A gente também tem esse ambiente que a gente também nunca usa, inclusive. A gente nunca usa. Olha que linda a sala. Sala de estar, sei lá como é que chama. Não sei essa, gente. É. Os ricos chamam de living. É uma área que a gente não fica muito. É o living. É o living. Ah, então, é isso. Os ricos chamam disso, é isso. É o living. Ô, Belo, você toca esse piano que tá aí, Belo? Xiii! Rodrigo, eu vou te falar. Eu tô estudando, tá? Tô estudando. Vamos marcar de uma próxima, quando você vier aqui eu tocar pelo menos umas seis músicas pra você? Não, mas faz um trechinho só pra mim. Só de piano e voz. Só um trechinho, vai. Eu quero saber só o que você aprendeu, bicho, a tua voz. Eu não, eu só sou um trechinho, vai. Você sabe que eu gosto. Eu gosto. Olha esse piano, que coisa linda. Vai, Belo, só um trechinho. Vai, um trechinho com essa tua voz linda que a gente ama, vai. Rodrigo me pegou agora, amor. Não, eu tô até emocionada. Ok. Ok. Ele tá aprendendo bem, o bicho. Olha. Eu nem sonhava de amar desse jeito. Eita. Ah, garoto. Hoje nasceu o novo sol do meu peito. Já vou pra outra parte, tá? Eita, Belo, isso é lindo demais, bicho. Isso é lindo demais, rapaz. Calma, deixa eu fazer direito. Deixa eu fazer direito. Exclusivo pro Hora do Faro. Você me pegou, de surpresa. Não, mas aqui tem que ser, nós invadimos a casa de vocês, é isso mesmo. Tocando piano. Que surpresa, hein? Mostra a sala, eu quero continuar vendo a sala, porque eu vou contar pra vocês o que que eu quero. Aí tem uma mesa de carteado, o que que é isso? Isso é uma mesa pra jogar baralho, pra jogar, ó, o que que é isso? Uma mesa pra jogar carteado, baralho, que também ninguém joga. Aqui é onde eu faço as minhas mágicas pra ela também. Ah, que beleza. Você prepara uma mágica pra mim? Não, para com isso. Ele também adivinha o que você tá pensando. Cuidado. Para com isso. Ela fala que eu sou mágico, mentalista, jogador de xadrez. Ele fala. Tudo que a gente vê na TV agora, na quarentena, a gente tá assistindo um monte de filme, aí acontece alguma coisa no filme. Ah, tem um cara jogou xadrez, ganhou do cara com duas jogadas, o Belo fala, eu sei fazer. Aí o cara faz uma mágica, aí o Belo fala, eu sei fazer essa mágica. Eu tô vendo o filme. Aí o cara, eu adivinho o que ele fala, não sei o que, mentalista, o Belo. Não, eu também adivinho o que as pessoas têm. Esse homem tá aprendendo tudo na quarentena. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê.